Eu não queria mostrar pra vocês, é por isso, cara. Por favor, fica à vontade. Você chega aqui no Gozois, ó, você vai abrir, normal, né? Por favor. Caraca! Quanto custa a chave de cristal dela? Quarenta pau. Quarenta pau são chaves, cara. Só chave. Se você sonha um dia em ter um carro desse, né? Porque você não sabe o dia de amanhã, sabe o dia de amanhã? Não. O tamanho disso é aqui, meu. Cara, meu, esse carro é animal. Se liga, olha a frente dele com uma imponente, cara. Até parece que é envelopado, mas é a cor original dele, cara. É um preto com azul, você vai ter a diferença aqui, tá? Rolls Royce Ghost Series 2, cara. Olha isso. Só pra você ter uma ideia, cara. Esse aqui é 2016, ele é blindado, cara. Meu, é animal, hein? Ah, e olha o tamanho dele, né? Olha o tamanho desse carro aqui, cara. Acho que não cabe na minha vaga, não, hein? Hã? Não cabe na minha vaga, não. Imagina, cara. Dá pra ele chegar perto, mano. Se ele chegar perto, eu tenho um Rolls Royce e tem uma ferra aí do lado. O que você faz, hein? É. Vai passar no mês e dá até a volta. Que louco, hein? Bonito, hein? Ó, fica até o final desse vídeo que vai valer a pena. Eu vou te mostrar a Rolls Royce, vou te mostrar a Ferrari, vou te mostrar a Panamera Híbrido, cara. Tem outra Ferrari ali, tem caindo, tem coleção de Porsche aqui. Uma rio? Ó, a Avenida Europa. Tá vendo a Avenida Europa aqui, cara? Até a minha fica meio caidinha ali no meio também. Ah, boa. Tadinha dela. Cara, meu, tem um monte de carro legal nessa loja. Fica até o final que vai valer a pena. Quando eu chego nessa loja aqui, é chave na mão, cara. Olha, se o carro vale tanto isso, quanto vale uma chave 10 ali? Ah, no mínimo um carro. Não é bonito? Olha que louco, né? Olha a abelhente. Você chega aqui no Rolls Royce, ó, você vai abrir normal, né? Por favor. Caraca. Hã? Fala sério. Ele foi, estacionou, aí você... É. É. Cara, é que é animal, hein, cara? Vamos abrir isso aqui, ó. Vou te mostrar pra ele esse carro. Esse carro é animal, hein? Esse carro é animal, cara? Ó, porta, né? Suicida. Porta suicida, né? Por quê? Porque sabe aqui, velho? Ó, blindado, tá? O negócio é não bater na Ferrari, né? É. Nossa, já pensou? Ih, onda. Aí dá ruim, hein? Aí dá ruim, cara, ó. E é legal, né? É só um toquinho pra fechar, ó. Nada demais. Não é, né? Não é igual... Ah, fechou, ó. Boa. Tá bom. Cara, até me deu pra uma porta nessa aqui, ó. É. Deixa eu, ó, pra entrar. Seguinte, ó, se liga. Ai, cara. Ah, essa vida que eu tenho, viu, de gravar pra vocês. Olha o tamanho deste carro, cara. Esse carro é muito... Meu, olha a minha visão, pra você ter uma ideia, cara. Ó, tem 1,75m de altura. Minha sobra aqui um corpo inteiro na minha frente, cara. TVzinha aqui. TV do outro lado lá, porque não vai estressar na viagem, né? Teto panorâmico e tudo mais. Olha isso aqui, cara. Olha o tamanho. É muito grande. Cara, que loucura, hein? Que carro animal. Olha, isso aqui é dois mil... Que ano que ele era? 16. 2016, meu. A cor dele é bonita, nesse pretão com azul. Segura aí. Com azul. Ó, segura aqui, ó. Com azul. O que é um? Deve ser... Não parece que foi envelopado, né? Parece, né? Mas não é não. Não parece, ó. Parece, sim, sim. Tudo de madeira. Olha isso, cara. Ele mantém um retrô com algo muito moderno, né? Isso aqui imitando madeira, né? Olha isso. Não, é um carro bonito mesmo. É bonito, hein? É diferenciado. Não é, cara? Olha lá. Eita, ligou, ó. Ó, ó. Cara. 2 mil quilômetros. Novo. É novo, né? 2 mil quilômetros. Cara, na boa, acho que você anda na rua, você pega aqui no Jardim Europa. Vamos andar, né? Até as pessoas que vão andar com você, passa até longe, cara. De medo, imagina. Eu tenho medo de ligar algum carro desse aqui. Olha o painel. Isso é meio que uma mudança do digital, tá vendo? A mistura do digital com o analógico. Aí vem a modernidade, né? Tudo mais. Cara, aquilo parece discoteca aqui. Muito legal esse carro, hein? Muito legal, hein? Cara, que privilégio, cara. Que privilégio, ó. Que privilégio ligar um carro desse aqui, hein? Muito bacana, hein? Esse carro. Ó. E o porta-malas dele deve ser grande, será? Ah, absurdo, né? Não é legal, cara? Ei. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Como vai? Ó o porta-malas dele, ó. Nossa, é muito grande, cara. Olha o tamanho disso aqui. E você vê que até o material que é usado no carro, né? É, tem o bolsinho. Não, é outra pegada, né? Tipo, é outra pegada. Aí é pra fechar, né? É normal. Acho que já tem carro já nacional, já tem isso aqui. Mas é o diferencial desse carro aqui. E, viu? É uma coisa que poucos tem pra comprar, né? Eu acho que não cortava esse carro em corpo, até. Ó. Fechou. Já era. Aliás, isso aqui, qual que é a história dessa aqui, ó? É a última V8 a gasolina. A última. Pode dar tchau, não vai ter mais. Por quê? Não vai fabricar mais. A partir daqui é só híbrida, né? É, exatamente. Então, pra você que gosta de acelerar, tem grana na bolsa, gasolina, aquela coisa, essa é a última que foi fabricada, cara. É muito linda, né? Muito. Se liga. Olha isso aqui, cara. Isso aqui, ó. Tá no plástico e tudo mais. Isso aqui é uma cópia. Né? Mais simples. Não é? Porque a chave dessa daqui, que ela já é híbrida, essa Ferrari aqui é de cristal. Quanto que custa a chave de cristal dela? Quarenta pau. Quarenta pau só a chave. Só a chave. Ó, essa daqui, ó. Ela já é a híbrida, né? Essa daqui, ó, 2022. Zero quilômetros. Acabou de chegar. Meu, híbrida com mil cavalos, cara. É, brincadeira. Meu Deus do céu, é muita coisa, cara. Olha isso aqui, ó. Vem que tava aqui, ó. Cara, zero a cem, um 2.2. É. Cara, então são três motores elétricos e um a combustão. Meu, somando tudo, dá mil cavalos. Excelente, hein? Mil cavalos, cara. Olha que louco. Meu, olha essa roda. Meu, e a cor da Ferrari, cara, essa aqui. Olha essa roda. Nossa, só as pinças dela. Olha isso aí. Não é bonito? Essa roda é um carro, né? Não é? Galera, isso que eu tô mostrando pra vocês, a gente sempre fala de carro de leilão, aquela pegada. Mas isso aqui é uma realidade no Brasil. Tipo, de poucos. Mais nesse canal. Não custa sonhar, né? Vamos sonhar, né? Eu tô aqui também, cara. Tô babando. Eu queria muito ter um desse aqui. Quem sabe Deus abençoe uma vez, né? Sei lá, cara. É bom. Enfim. Ó. Cara. Hã? Ó. Dá pra abrir isso aqui, ó. Um toquezinho, ó. Tá vendo que abriu aqui? Olha por dentro dela. Ó. Cara, eu nem vou entrar, porque isso aqui é peça única aqui, tá? É mais uma joia. Olha o painel dela, cara. Linda demais, né? Olha os bancos. SF90 Estradale. Olha o cuidado desses carros, meu. Carpete com carbono, couro. Cara, esse é um carro. E esse aqui é zero quilômetro. É. Imagina. Olha o tamanho das borboletas aqui, das aletas atrás, ó. Imagina você andando com esse carro aí, né? Hã? Imagina andando com esse carro aqui. Sei lá, mano. E sabe o que é mais louco, cara? Tem... A gente falar o mercado hoje em dia desse tipo de carro aqui é exclusivo. Existe. É muito forte no Brasil. Mas tem gente que compra esse tipo de carro e nem anda. Sabe a gente coloca na sala de casa, não é? Ou deixa na garagem como uma relíquia, um quadro, como se fosse um quadro caro. É a mesma pegada, cara. Tem gente que nem anda com carro. Louco, né? Muito louco, né? Eu já ia, já saí no drift aqui, tá? Eu ia tá rasgando. Não, por quê? Porque eu sou pobre, né? Porque... Pobre assim, já saí no drift, já não sei o quê. Põe cinquentão na esquina ali e já sai queimando, tá? Muito carro, hein? E até o toque pra fechar, ó. Cara, é muito simples, né, mano? Ó. Pra fechar, ó. Normal. Fechou, recolheu os retrovisores. Meu, lindo, né? Animal esse carro. Vamos mostrar mais. Essa loja é muito louca. Vamos mostrar mais. Mostramos o Rolls Royce. Vamos mostrar um Porsche. É, é. Ah, mostra um Porsche assim. Cara, animal. Essa cor é louca. Por que é isso aqui? Tem um bocheiro. Hã? E tem muito Porsche essa loja. Esse aí é um Carreira 2020, hein? 11 mil quilômetros. Meu, é muito louco, né? Esse aqui é carro pra vida inteira, né? Você tem oportunidade. Essa daqui é maravilhosa, hein? Essa RS6. Meu, esse aqui é carro também pra mais de milha, tá? É bonito pra caramba esse aqui. Esse carro? Olha as rodas desse carro, hein? Hã? Olha as rodas desse carro. Eu acho que ele ia combinar muito com uma roda dessa aqui, hein? Aí ia pegar o primeiro buraco. Ganhadinha de leve, cara. Ó, aqui e mais pra cá. Você encontra essa aqui, ó. Essa média. Gosta? RS. Ah, é o R8? R8. Olha que lindo. Bonito canhão, né? É R9 esse carro. Eu já mostrei no leilão uma dessa, uma branca. Ah, é verdade, né? É outro nível, mais aquela coisa. Se o cara pega e aí, puta, deu um merda aí no trem. Vai parar no leilão, cara. Imagina, cara. Imagina o farol de uma dessa aqui. Ah, não. Tem nem o que falar. Vamos aqui na loja, ó. Os caras liberam aqui pra gente andar, tá vendo? Essa aqui é competição bonita, hein? Eu peguei uma dessa que quando lançaram, eu acho que 2008, lembra? Uma azul que eu testei. Ah, é? Eu lembro. Faz tempo, cara. Eu apresentava um programa de carro, tudo mais. E eu apresentei. Vamos rodar aqui na loja, vem cá. Tem de carro legal aqui. É um paraíso dos carros, meu, de luxo em São Paulo. Na Tesla. Caí, hein? Tesla. A Tesla eu já mostrei no outro vídeo, se você não viu. Aliás, cara, eu tô mostrando pra vocês aqui no YouTube, nas redes sociais e tudo mais. Eles têm também o canal, a pessoa vê-lo. Você procura aí no YouTube. Os caras ficam abastecendo com os vídeos. Meu, tudo que eu tô mostrando, os caras colocam um vídeo assim, mais a fundo e tudo mais. E, cara, tem um melhor pro outro. Esse carro, a gente já mostrou no passado. Foi, foi, mostrou. Foi legal, né? Foi. A gente vai andando aqui. E, ó, tudo isso aqui, ó. Porsche. Porsche. Escolhe. É. Vai, tanto faz. Sabe aquela... Sabe aquela... Tanto faz? Isso aqui é o tanto faz. O que você quer? Cara, tanto faz. O que você prefere? Ah, eu acho que é aqui, ó. O que você pode fazer? Você já tá com um colete já de fara-limer. Caraca, mano. Olha ali. Que carrão, né? Olha, você pega essa carreira aqui já, ó. Com aerokit. 2021. 2.400 km, cara. Olha a cor do veículo. Lava orange. Bonito, né? Cara, o nosso pallion aqui tem laranja. Os caras têm umas BMs assim, né? Tem, tem. Nessa pegada aqui, cara. Nossa, que linda, né? Cara, essa carreira é maravilhosa. Você viu só nessa rézinha aqui, né? Meu, já pensou? Eita. Tá louco, tem que ter um cuidado com o carro desse aqui. Agora, o que eu vi do negócio também, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Pô, o Cooper é legal. Não é? Eu gosto desse carrinho aqui. Pô? Pô, eu te vi um lá no, lá no, lá no, 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 no helão desse aí. Ah, aparece bastante, né? É. Não tem aquele, o YouTube que capotou um desse aqui, o, o Pogue lá, Pogue, sei lá, um francês. Não sei, é? A gente ficou dando rolê na casa dele, cara, e capotou o negócio. O cara é doido. Doidão, hein? É, nem sei se era esse modelo aqui, mas deve ser igual, pareceu, sei lá, tá? Meu, quer ver? Vem cá, eu te mostro aqui, vem cá. Chega aqui. Aqui a gente vai entrando, vai mostrando aqui, tá? Ó. Aí você encontra Mecha, Volvo, Land Rover. Eu queria mostrar uma AMG ali, ó. Aqui, vem cá, vem cá. Ó. Isso aqui é tudo no Jardim Europa, tá, galera? Commander, ó. Tem um lá. Olha lá. Ó, eu mostrei nos vídeos anteriores do Commander, né? É, tem um. Olha só aqui. Aí, agora sim. E aí? Qual vai? Pra onde você vai? Escolhe aí. Você vai pra C63 AMG ou você vai na M3? O que você iria aí? É, a briga é boa aqui, hein? Coloca nos comentários aí pra onde você vai, ó. Pra cá ou pra cá? Pra onde você iria? Ah, é na BMW. Cara, eu gosto, eu tô começando a gostar muito mais de Mercedes, cara. Eu não tinha muito gosto pra Mercedes, mas cara, isso hoje andava. Escavamento duplo, ó. Cara, ó o talão dela aqui atrás, cara. É. Envelopada lá. Envelopada lá, não tá fosca a tinta, né? Nossa, que coisa linda, hein? As duas são blindadas, né? Eu acho que pra esse carro aqui, uma pegada, tipo, mais de bota ou mais, eu acho que tem que ser uma blindagem legal, sabe? É, porque... Eu acho, sabe? Por exemplo, você pega essa M3 F80. Ela é 2017. Ela tá com... Mototredura? 431 cavalos. Animal. Eu acho que não deve tá fuçado. Olha aí, ó. Igualzinha a tua. A roda igualzinha a tua com a pinça azul, ó. Ah, é? É, olha lá. Fala sério. Ô, ô. Ô, para, mano. Tudo bem que a minha deve ter sido pintada, cara. É, mas... Caraca. Mas é verdade. A roda é igual até. É. Não é igual? Só o tamanho que essa é maior. Que, aliás, galera, eu vou contar um grande segredo da minha BMW, cara. Eu acho que ela já foi embora, cara. Não deu nem tempo de lavar. Nem andei nesse carro. É verdade. Eu andei uma, duas vezes, cara. E a segunda vez foi que eu fui mostrar o carro pro inscrito do canal, que eu acho que ele vai levar. Não deu nem tempo de lavar, meu. Pra você ter uma ideia. Esse tipo de carro, cara, é animal. Eu gosto, cara. Eu gosto. AMG, AMG também tá no coração, né, cara. Putz, que carrão, cara. Sabe o que é uma coisa? É o seguinte, ó. AMG, os dois carros, eles são o quê? Eles são mais travados, né? Eles são duros. Suspensão, mais rígida, aquela coisa toda. Essa daqui é mais confortável ainda. Aquela ali, ela é mais... Mais seca. Ela bate mais... Não bate seca, mas ela é mais travada no chão. Ela é mais dura e mais confortável, né? Mais essa pegada. Mas olha... Hã? Pai do duro, hein? Caraca, tanto faz. Qual que você quer, tanto faz, cara. Eu não peguei uma pedra na minha e eu me arrebentei aqui, cara. Aí, ó. O LED. Foi, né, cara? Não tem. Esse carro é muito baixo, não tem jeito. Olha, tem uma X6 ali, ó. Eu vou mostrar a X6. Olha, vem aqui, ó. Vem com ele aqui, ó. Isso aqui é uma área meio que exclusiva desse carro. Vem cá, cara. Ó, deixa eu limpar os pés. É, até pra andar. Olha essa targa. Olha isso, cara. Não é bonita? É esse, é bonita, hein? Cara, só bonita, mano. Cara, eu gosto dessa loja, ó. É mais de 20 anos, cara. Eu gosto dessa loja, cara. Ó, 911 targa. 993. Ela é 97. 28 mil quilômetros. Nossa. 3.6. Cara, que animal, hein? Freia disco nas quatro. Meu, linda, né? Ué, meu. Aquela coisa de peça exclusiva, peça única. É onde você encontra esses negócios. Cara, a gente fala muito de leilão, não fala? Muito. Ah, meu, pagar mais barato, pra ganhar mais grana, qualquer coisa. Eu gostaria de ter aquela bala pra vir aqui, cara. E na boa, cara. Eu ia comprar porque é aquela coisa de realização de sonho, né? A gente vai no leilão pra ganhar dinheiro. E aqui a gente realiza um sonho. É, mas... Quando você vai realizar um sonho, cara, não... Sabe, você não vai se apegar muito a valorzinha. Ai, será que vai ser muito... Não, cara. Você vai lá e realiza um sonho, cara. Isso aí, eu já mostrei uma leção aqui, hein? Ah, bonita, hein? É um dos carros mais luxuosos do mundo, além do Rolls-Royce, né? Essa Mercedes aqui é bonita. A gente não estava passando em 2022, isso aqui. Foi, foi. Cara, uma Mercedes dona. Bonita, hein? Olha o carro do momento aí, ó. Hã? O carro do momento. Tesla, né? Tesla. O Tesla, sabe que vai chegar com força no Brasil? Ah, vai, né? Você acha? Ah, lá fora só tem ele, né? Cara, essa Tesla. Cara, uma X7, nunca achei isso, uma X7. Vamos lá fora. Não, vamos lá fora daqui a pouquinho, ó. Vem cá. E até essa porta aqui, cara, ela... É a Gaivota? É a Gaivota, né, cara? É muito boa. Olha o volante. Ela estou sem a chave aqui, senão eu ia abrir. Olha o volante dela, cara. É, esse carro é diferente. Vamos lá fora, vamos ver aquela X7 aqui. Deixa eu ficar aqui, mano. Vamos ver. Não é? Isso aqui não é uma diversão, mano? Ah, você brinca aqui o dia inteiro olhando para os carros. Não é? Se eu fosse o dono da loja, eu não quero comprar, não estou bem nele, não. É meu. É meu. É meu, cara. Não quero vender, não. Ó, essa aqui também, ó. Essa é bonita, hein? Essa aqui, né? É a X6. É a nova, né? Aqui é a mais antiga, as primeiras que lançaram em 2008, 2009. Elas são bem legais. E, aliás, você pega essa de 2009 em leilão, por exemplo, de pequena monta, cara, você paga para menos de 90 pau. Nossa. 100 mil, você paga menos, você anda de X6. Eu acho legal. Vamos aqui, hein, calma. Você vê, ó. E essa aqui, o foot? X3. Olha, você vê como vai. Ó, mais forte carreira. Ah, que filha, a gente não mostrou, eu cheguei. Pô, eu gostei disso, cara. É, animal. É, mas é verdade isso aqui, ó. Chega aqui, ó. CLS. Boa. Que isso? Que isso, gente? Olha onde apareceu isso. Fala aí. É que eu não queria mostrar para vocês, é por isso, cara. Caramba. Por favor, fica à vontade. Não chega muito perto. Que isso, meu. Olha esse marrom. É marrom isso aí? Nossa, que Lamborghini é essa, gente? Agora, a coisa está diferente aqui. Caraca, que Lamborghini linda, meu. Nossa. E aí, o que você faz da vida? Olha esse carro, meu. Não é? Cara, olha essa, olha isso, cara. Olha o trato do tecido, cara. A mistura do couro com alcântara, é isso? É, olha, ele é animal. Cara, esse aqui é feito à mão, um carro desse, cara. Vou te falar, a Ferrari é muito louco, mas esse aqui também, né? 1.500 quilômetros, cara. Né? Cara, olha isso. Qual que é o público de uma Lamborghini Huracan hoje? Cara. Jogador de futebol? Ah, você viu? Grandes empresários, né? Youtuber rico, famoso pra caramba. É, já compra, né? Cara, você que a gente chega nesse nível ali no dia? É, essa foi... Não é legal? Essa foi bem... Essa daí, foi uma paulada, ó. Aí tem a rede Rover, legal. Cara, imagina, mano. Você já viu, não sei onde você mora. Coloca o teu nome e que lugar que você mora do Brasil. Cara, você já viu uma loja dessa de carro? Não é legal? São poucas, hein? Meu, pouquíssimas, cara. Exclusivo. A híbrida também. Essa aqui é bastante. Ó, a V8 Biturbo. É. Cavalo, hein? Linda, né? As duas Mercedes são bonitas, hein? E é aquela coisa, né? Tipo, mais uma vez. Qual que você quer? Mano, tanto faz. Qual que sobrou aí? Nossa, olha esse pinço amarelo, né? Não é legal? Bonito, hein? Chega aqui, ó. Vem cá. Vamos lá, ó. Vem cá. Ó. A loja é essa daqui. Cara, desde 1985 os caras estão aqui. Isso aqui, ó, é a Avenida Europa. Então, aqui, meu, sábio e domingo, isso aqui é um desfile de carro importado. E dia de semana é trânsito. Normal, tá em São Paulo, hein, cara? Essa daqui é o Jaguar. Muito, olha a roda desse carro. Pronto, né? E olha as pinças. O azul com preto e vermelho, que combinou muito, né? Muito, né? Cara, bem normal isso aqui. Tesla. Tesla. Olha a X7. É um trator. Cara, eu nunca vi uma X7 no pé. Vou falar que tá até maior que a G63, hein? E aí? Qual que você embarca aí? De X7 ou a... G63. A G63, hein? Qual que você vai? O negócio é... Hã? Olha o tamanho desses bichos, meu. Cara, ele é muito grande, cara. É muito grande, cara. Ó, eu tenho 1,75. Qual o tamanho disso aqui? Essa é um trator, né? Ela tem o mesmo tamanho daquela da Hammer, que é alto pra caramba, né? E aí, qual que você embarca? Meu, legal, né? Galera, tudo isso que eu tô mostrando pra vocês é tudo. Vem cá. Tudo isso que eu tô mostrando é uma realidade. Às vezes você tá vendo esse vídeo e você tá com bala na agulha pra comprar, cara. Legal. Tá vendo? A loja é essa aqui. Os caras têm canal no YouTube, os caras têm Instagram. Vou deixar tudo marcado aqui embaixo na descrição. Cara, cola lá. Vai que você gostou de um Tesla. Ou você quer um Jaguar desse aqui. Sei lá, cara. Se você sonha um dia em ter um carro desse, né? Você não sabe dia de amanhã? Não sabe dia de amanhã? Não. Não sabe, cara. Vai que você chega lá e pô, eu quero essas coisas. Ferrari, que vai ser a última gasolina. Vai lá e manhã, um banca, cara. Se eu tiver, só dá. Lógico. Você dá, velho. É muito fácil. Gostou desse vídeo? Mais um conteúdo diferente nesse canal. Deixa um like, se inscreve no canal. Tamo junto. Tchau.